Opa, beleza morcego de morcego da nossa League of Shadow, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dead Vision. E aqui com os Fala Power Ranger Vermelho, fala aí, branco. E aí, moço, e aí, galera, tudo beleza? Valeu, galera, ó, visão do acesso tá na descrição, o canal dele tá aí na descrição. O último vídeo, a gente começou essa missão de segurança, onde o nível recomendado era 26, estamos no 22, e a gente tá passando, tamo passando. E agora, vamos ver como é que vai ser eu finalizar essa missão da treta. A gente vai pro nível da rua, onde a rua, mano, é o gueto da vida, vamo lá. A rua é a arquibancada do Brasil, tá? Bom, galera, então vamo lá, vamo pra arquibancada do Brasil, né? Vamo lá, né, moço. Opa, só de chegar aqui já ganhamos experiência. Você ganhou? Eu não ganhei, não. Interceptando transmissão de rádio. Na Grand Central, estamos sob fogo pesado, as torretas já eram e estamos em menor número, solicitando suporte agora. Aguenta firme, soldado, reforços a caminho. Ranger branco e vermelho a caminho. No caso, é a gente, nós somos os reforços, tá ligado? Ou seja, você vai ver o que vai virar, né? Vai acabar com tudo agora. Tem outra aqui, monta. É desse lado mesmo? É, aqui mesmo, escondidinha. Show. Um coldre. E aí, o que que tu pega? Cara, peguei luvas de emboscada. Ih, rapaz. Eu li muito rápido, não sei se foi isso, não. É pra cá mesmo? É. É, aqui, ó. Já tem inimigo nossa frente, mano. Nossa. Agacha. Nossa. Opa, opa. Pelo menos tem um lado bom. Ai, ai, ai. Nossa, 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 mano. Que isso, velho? O lado bom é que eles estão matando também os outros. Monta, me revive. Eu caí agora. Ué, você caiu, velho? Eu tô mal tempo agachado. Nossa, foi mal. Mano, eles me... Sei lá, não sei nem explicar o que foi aquilo. Uma saraivada de granada, tá ligado? Vamos lá. Ah, vamos descontar, então. Vamos lá, moço. Vamos lá. Ah, rapaz. Os Power Rangers aqui, Joe. Vamos. Vai tirando. É, moço. Cara, tem um granadeiro ali, ó. Que te matou. Mata ele ali, ó. Granadeiro? Deixa eu matar o granadeiro, então. Ah, filho da mãe. Que eu beijo. Olha a boca, menino. Olha a boca, moço. Desculpa, pai e mãe. Vem, vem, dozeiro. Vem. Pode vir, mano. Caramba, tem um roxo ali, velho. É médico. É médico? É roxo? É, pode ficar relaxado. Vai lá. Vou botar fogo na galera ali. Caramba, velho. A galera tá pegando um fogo absurdo ali. Lá, tem um na tua esquerdinha vermelho que tá quase indo, mano. Já foi. Agacha, mano. NPC chato, moço. NPC entrou na minha frente. Tudo da mãe. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Chegando aqui. Escapa disso aí, ô, mediquinho. É, segura disso, rapaz. É, mano. É, daqui eu não consigo pegar ele. Ficaria. Acabou? Tá. Já, já tá de novo. Ah, daqui tá muito longe. Tem? É, tem sniper. Tem. Esperar ela mirar aqui. Não, a gente não tá numa posição muito favorável ali. Parece que aonde esse cara tá em cima de você é lugar bom, hein. Sobe aí. Vamos lá. Subir. Tem sniper. Boa. Vou descer. Cuidado que tem sniper aí, hein. Tá no táxi. Beleza. Tá no táxi? Você vai pra onde? Hehehe. Hehehe. Pra outro lugar, mano. Eu quero que você prefira o Uber. Tenho eles agora. Vai, vou tentar jogar a granada lá. Tentar atordoar ele. Vamos ver se vai. São dois snipers só, hein. Ó, vai. Vai lá. Vai nele, ó. Vai lá. Só a hora de atirar. Atira. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Morreu. São os malditos cremadores. Na morte. Cremadores? Onde? Ah, não. Cremadores não. Cremadores não, moço. Isso não pode. Nossa, pior que tem mesmo. Eu vou voltar lá pra cima, você é louco? Eu tinha saído já. Eu também tinha voltado lá pra frente. Ainda bem que não parou o Vito nessa hora, mano. Ainda bem mesmo, moço. Nossa senhora, velho. Que isso? Calma. I'm bleeding. Bora. Tell me. You're bleeding. Você sangra, né? É, eu... Eu tenho que esconder debaixo da pedra, tá ligado? Ei, porcaria. Tá com a granadinha bem ali. Vem. Vou botar fogo em você. Boa. Botou tudo pra correr, hein, Sasso? Que que é isso? Bora, moço. Aqui é a power hand branco, moço. Ó, ainda tudo na chiminha, viu? Beleza. Bora. Cara, minha torreta não tá botando fogo em ninguém. Carinha. Nossa, mano. Não sei. Ah, beleza. Bota fogo neles aí, torreta. Ah, estourou a minha torreta. Cara, mata esse médico. Ai, tem uma sniper. Não entra na frente, amiguinho. Tem uma sniper. Ai, sniper é roxa. Eu vim dizer que você é bom nisso. Vamos ver. Vamos lá. Mano, o pior é que tem um monte de... de cara ali, de cara ali, e o nível deles ficar aparecendo bem em cima da cabeça da sniper. Não dá pra ver porcaria nenhuma. Bom, eu acho que tá muito avançado, viu? Tem três roxos aí. É, eu vou jogar uma granada aqui, aí fica tudo muito bem. Vai, calma aí também. Ih, bracinho fraco, hein, assassin. Nossa. Tá num ponto que ninguém vai chegar, mano. Vamos lá. Vamos lá. Carinha, bora, 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 bora. Bora. Minha torreta tem que ficar no lugar legal. Tô chegando aí, cheguei. Oxi. Torreta, fica aí, vai. Nossa, mano, tá todo mundo morrendo. Mano, mano, atrás de mim, atrás de mim. Atrás de tudo, não, sai, corre. Aí, aí, tá pegando fogo. Nossa, mano. Boa. Bora. Valeu, torretinha, ajudou muito. Liberou médico pra mim aqui. Tô quase com a granada de novo, mano. Ó, tem um cara vermelho e um roxo. Se a gente matar o vermelhinho que tá mais perto, os roxos vão ficar de boa, porque um é sniper e o outro é médico. Sim. GG. Vamos focar no vermelho ali, vai. Vamos lá. Ó, o vermelho tá vindo. Tá vindo, é. Calma aí. Eu quero que ele apareça ali. Eu vou tacar a granada nele, mano. Ele tá meio queimido. Olha lá, mas ele vai pegar fogo e a gente não vai ver ele. É, ele tá atrás do caminhão, não dá pra pegar ele, não. E o médico tá indo pra lá. É isso aí. Ah, não vai curar ninguém. Não vai curar ninguém. Não vai curar ninguém. Eu vou tacar nele, mano. Nossa, que susto, mano. Passou um NPC amigo aqui na minha frente. Eu achei que era inimigo, velho. Olha isso, cara. Que cenário mais lindo que tá rolando, velho. Bora, moço. Tô matando os caras só na porra. Correu. Falta só o vermelho. É. Vermelho e a sniper. Tá. Não consigo mirar nele. Vem cá, sniper. Ah, vem em mim mesmo, porcaria. Bora, bora, bora. Sniper tá só o pau, moço. Morreu. Morreu. Ah, agora já era. Faltou esse cara só. Volta aqui. Por que você tá correndo? Corre não, moço. Vem cá. Ah, velho. Eu tava recarregando a porcaria. Só vê se não morre, né, monta? Oi. Você não morre. Eu dei tanta coronhada nesse safado. Ah, tu voltou. Caramba, mano. Nossa, ainda tem muito aqui, velho. Calma aí. Eu tô pegando as coisas aqui, moço. Tá onde? Eita. Lá frente tá rolando uma treta, cara. Olha a granada aí, olha a granada aí, moço. Nossa. Estourou muito rápido. Nossa, 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 nossa. Cuidado. Joga maleta, maleta. Peguei maleta. Foi maleta, moço. Olha o cara de 12 aqui, rapaz. Morri, morri. Eu morri também, com certeza. Nossa. Ih, não. Voltei, 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 voltei. Tô aqui atrás. Vai aqui, aqui. Atrás de mim. Sakura, é o meu. É sacanagem. O dozeiro tava dando voltas em cima de mim. Espero que não... Tava dançando em cima de você. É. Tá, a gente voltou da onde... É, daqui mesmo. Tá. Então cuidado com o dozeiro que fica bem aí, mano. Vamos lá, rapaz. Se o dozeiro começar a vir... Tá vindo. Eu tô longe. Matei o granadeiro. Mata o dozeiro. Bora lá, moço. Tô... Tô de olho na sniper. Tem um cara ali em cima. Nossa, tem duas snipers. Vamo aí, garoto. Ó, uma sniper morreu. Cara, tem um cara aqui. Tá ligado, né? Ai, droga. Tá, se tu cair sem morrer, eu uso especial aqui, mano. Não, tá danado. Tá danado, danado. Eu também tô com especial, relaxa. Eu tô bem longe. Você não tá aqui, não? Eu tô... Perto de mim? Ai, caraca. Eu tava mirando na sniper. Agora eu tô chegando aí. Ah, era um NPC, cara. Pô, legal. Vamos lá. Tô chegando aí, monta. Beleza. Tá, tem um kit médico ali. Vou lá pegar. Eu tô com mochila. Não, não, relaxa. Beleza. Mantenha o cachorro querendo participar da treta. É, moço. Ó, ó, granada aí. Granada aí. Agora o mochila. Calma. Vai. Valeu. Galera, a gente tá esperto, velho. Mesmo caindo, eu tô deixando... É, moço. Eu vou subir aí nesse container, mano. Fiquei com inveja. Oxi. Tá. Tem uns dois snipers, um vermelho e um roxo. Então a nossa prioridade é o vermelho. Eu tô atirando no roxo aqui, mano. Porque ele tá muito perto. Tá bom. Cara, eu não vou contra eles, velho. Tá, o sniper correu, mano. Nossa, tem um amarelo aqui. Cara, eu posso cair. Então fica esperto. Cair. Cair, cair, cair. Não, cair. Não, cair. Boa. Sai da minha frente, NPC. Caramba. Meu, hein. Ai, porcaria. Ai, porcaria. É aqui, moço. Caraca. Vamos lá. Nossa, aqui não tem visão de nada, mano. A gente tocava. Eu achei que era o maior ponto privilegiado, tá ligado? Ele chegando em ninguém. Eu tenho isso aí. Ai. Uma sniper foi. Foi. A outra tá na mira. Nossa, ela pegou fogo. Nossa, pegou mais quatro... Ai, agora foi. Sem sniper. Não tem sniper em campo. Vamos lá. Vou pegar um pouquinho de vida aqui, porque o jogo me atrapalhou pra caramba. Tô com a mochilinha. Cara, eu tô aqui muito na frente. Se quiser vir pra cá... Ah, você tá aí? Cheguei agora. Joga a mochila aí, aonde você tá. Vem aí. Bora, moço. Ah, caramba. Nossa. Nanada graça, deixa eu ver. Tô voltando. Eu tava desorientado, não tava vendo nada. Ih, tá sem mochila, mano. A mochila já era. Não tem nada. Aí, boa. Eu tô com habilidade, qualquer coisa. Tá bem fácil de matar agora. Ó, tem mais um sniper, tá? Beleza. Um sniper que me matou. Ó, o granadeiro tá vindo aí. Ai. Cara, tem um vermelhinho, tá quase no chão, velho. Tem dois, na verdade. Ah, droga. Eu mirei muito rápido. Tá. Ó, granada, tá vindo. Tá vindo bem em mim. Eu vou avançar um pouquinho, beleza? Vamos lá, o granadeiro morreu. Ô, caramba. Como é que tá a sua vida? Tá bom? Tá igual a tua. Boa. Eu tô com essa habilidade já própria também aqui. Tá. Guarda a mochila pro momento mais especial. Caralho. Só tem esses dois sniperos, velho. É. Só um é sniper. É só um? O que tá em cima... Ah, então mata o de cima. O que tá em cima do cachote não é sniper. O sniper tá em barro. Vamos dar foco nele. Porque aí a sniper a gente pode... Ah, não dou nada, galera. Beleza. Vamos lá. Ela vai trocar pra pistolinha e já é. É o complicado que eu não consigo tacar a granada lá. Ah, rapaz. Pegou fogo, né, fio? Hum, caí, é fácil. Vamos lá. Valeu. Você usou habilidade? Usei. Vou jogar uma torreta em cima da caixa ali esse cara tá. Ah, não. Não é possível, mano. Sai daqui. Ah, eu caí. Como que esse cara fez isso? Eu caí, monta. O cara colocou fogo em mim. Tô bem atrás desse carro aqui. Joguei a bomba de fumaça do Batman ali próximo. Não dá, mãe. Ó, o sniper tá avançando. Ai, os dois tão avançando. Tá nada, mano. Vocês tão no mesmo lugar. Caraca, mano. Essas granadas do cara é muito chato. Que é incendiária. Tá, pelo menos agora a gente consegue jogar granada, ó. Aquela chata nossa também. Vamos lá. Tô chegando aí junto contigo. Tira, tira, tira. Cadê ele? A snap tá quase morrendo. Vai pro sábio, fi. Vai morrer. Ai, não tá com granada não, droga. Ai, porcaria. Ai, aqui não pega, aqui não pega. Eu caí, eu caí. Tu caiu? Não, caí não. Caí não, caí não. Agora caí. Tá bem. Ah, eu caí por causa do fogo. Porcaria. Ah, não, assassin. Cura aí. Ah, vamos lá, vamos lá. Tô curando. Relaxa. Cura logo, desgraça. Anda, mano. Boa. Aí. Entrei no cover, entrei no cover. Pô, mas aí você fica onde... Ah, não, assassin. Você tava lá do esquerdo. Vamos lá, eu abri aqui, vai. Sniper, mostra a cabeça e você vai morrer. Bora. Cara, você tem mochila, não? Tava... A mochila tava no chão agora. Última granada. Eu tô sem talento, hein? Sem o elo. Tranquilo. Ó, pegou fogo, tá... Não, pegou não. Agora pegou. Pegou. Tô sem granada aqui. Vai, corre mesmo. Eu tô com granada. Não, mano. Não é pra fazer isso não. Tô com granada de fumaça só. Vem, 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 vem. Me cura, me cura que eu tô. Curei. Não era pra ter feito. Nossa. Ó, eu vou ter que ficar aqui um pouco, mano. Tem que segurar aqui. Fica aí que eu tô... Eu tô indo pra um lugar, ó. Cuidado com a granada, vai jogar. Vou jogar uma torrita lá. Aí ele não vai ter escolha. Bora, eu tô num lugar escondido aqui. Ai, ai. Ih, tô sem munição de sniper. Ah, ele subiu, droga. Mano, ele tá avançando em mim. O que é isso? Tá, gostou de você. Tá avançando nem louco mesmo. Vem, tô bem embaixo dele aqui. Aqui ele não me mata. Ah, velho. O que é isso? Minha granada... Minha torreta explode do nada. Ele voltou? Cadê você? Eu tô bem embaixo dele, mano. Se eu mostrar a cara, eu morro, eu acho. Tá. Eu vou colocar fogo... Eu vou esperar minha granada explosiva aparecer. A gente queima ele e sobe e atira, sei lá. Ó, minha granada apareceu. Eu tô com a granada aqui. Não, eu já peguei. Droga. Ó. Tão sacanagem. Vai, vai, vai. Vai. Tô sem munição, velho. Vai, sobe, porcaria. Sobe, não, cara. É pra subir. Ô, caramba, esses controles. Joga a granada também, a sua. Eu joguei, mas ela ficou aqui embaixo. Droga. Não. Ai. Boa. Calma, Sasso. Calma, calma. Calma. Mochilinha. Vem aqui. Vem. Morreu. Boa. Vamos lá, né, rapaz? Vai ser interessante. Cuidado. Cara, se é sniper, você deve estar aqui em cima. Onde? Só tomar um lugar onde tanta. Tem que segurar. Cês de ouvir. Ah, agora que fui ver que eu tava vendo a sniper. Boa. Vamos ficar de sniper os dois, então. Vamos demorar. Boa, Spiral Ranger. Beleza. Tem granadeiro. Tem que trocar essa porcaria aqui. Ó, munição. Tem que colocar a torreta aqui. Incendiária. Ó, tem um dozeiro ali. Tá pegando fogo dozeiro, rapaz. Tem mina de pegar mais fogo ainda, então. Puts, Sasso. Calma, tô recarregando. Eu tô quase com a mochila de novo, hein. Tá. Foga, sai daí. Sai daí, Sasso. Ai, ai, ai. Nossa. Que sorte, mano. Ó, mochila, hein. Tá, já vi. Bora. Ó, um, cada um fica no campo. Eu já tava aqui, moço. Mas você que foi lá direito. Ah, eu tô vendo o granadeiro. Ai, granada. Nossa, sai daqui, sai daqui. Ai, outro. Acabou o mochila. Ele explodiu o mochila. Eu tô na esquerda, vai. O que que é isso, mano? Tu caiu? Meu personagem começou a derreter. Como assim, velho? Eu tô descendo. Tu sumiu daqui. Mano. Pois é, eu fui descendo como se tivesse uma lama, uma areia movediça. Que bug. E agora eu não consigo sair daqui, Sasso. Eu tô preso. Tô louco. Ah, não, bug. Um dia que o bug... E agora, velho? Vou morrer aqui. Não tem como ajudar ninguém. Caraca. Desce a escada aí pra você ver, Sasso. Você vai ver onde eu tô. Deixa eu chegar aí, então. Maldito, cara. Pior que se eu me mexer aqui, eu morro. Não, não, não. Deixa eu quieto. Fica aí. Aí, matei o granadeiro. Tá, agora eu tenho espaço. Tá, eu vou procurar morrer aqui, entendeu? Eu vou levar tiro aqui pra eu renascer. Caraca, mano. Agora que eu vi onde tu tá. Caramba, mano. Como assim? Tenta tomar um cover, alguma coisa, ver se... Não, não. Eu quero morrer, porque eu não tenho visão pra matar os caras. Não, mas eu tô dizendo que tenta tomar um cover pra ver se desbuga, tá ligado? Ah, eu tentei. Beleza. Ó, vou segurar pra desistir. Beleza. Ó lá, fica vivo aí, mano. Tô vivo, mano. Ô, Bugisoft. Não tô vivo por muito tempo, mas eu tô vivo. Eu tô esperando renascer. Ah, só tem um, só tem um. Ah, não, tem dois. Não tem tempo? Acho que não. Legal, ó. Ô, Bugisoft, você me deixou fora do vídeo. Obrigado, Bugisoft. Deixa eu chegar aí, calma aí, mano. Deixa eu te rever, ver se tu se desbuga. Uhum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Tô tomando a aguinha aqui pra ficar feliz. Rever. Beleza. Nada. Não consigo sair daqui. Puts, não é possível, mano. Nossa, não é possível, vai. Sai daqui. Então, você promete o manequim. Aí, ó. Tira o manequim, não faz nada. Nossa, o manequim tá tudo preto. Isso aqui não é manequim, não. Pra você tá preto? Tá preto, pra mim. Pra mim, ele tá com a roupa certinho. Não, mas o corpo dele, a cabeça, tá preto. Não, aqui tá branco. Loucura, velho. É o Slender aqui, tá ligado? É o Slender, é verdade. Eu vou ajudando vocês aqui. Nossa, eu acho que vai ser complicado pra tu ajudar. Tá não, olha lá. Dei 20 mil na cabeça do Snyder. Ih, rapaz, aí sim. Vai atirando, mano. Tô ajudando. É, mano. Nossa, tem um amarelo, mano. Ah, eu caí. Faz isso. Um agente da sua equipe precisa ser o dano. Entendamente. Consegue? E daí eles não dão dano em tu, né? Dão. Pior que dão. Eu morri, velho. Caraca, mano. Que loucura. Entendendo. Ai, eu levei, ó. O manequim não deixa eu ver direito. Onde eles estão. Nossa, eu caí dentro do cover, mano. Nossa. Ai, que raiva. Ah, eu esqueci. Eu posso jogar isso aqui, ó. Ai, fica aqui dentro. Não sai. Ah, essa aqui é uma área fechada, saca? Só passa bala. Não é possível, mano. Você caiu? Não, não. Tá com área aqui. Relaxa. Tá com a mochila. Os caras estão atacando? Estão. Olha isso, galera, ó. Eu jogo e ele volta, Sass. Sério? Assim, é, tipo, eu vou jogar uma granada nos vãos que eu tô aqui. Só que ela é uma parede invisível. Então eu bato, ela volta lá. Ah, que ridículo, pessoal. Tô ridículo mesmo, mano. E eu que te defendia tanto. Mentira. É, mentira, né? Com a Sato defendia tanto. É, agora já era, mano. Tem que cair. Ah, vamos morrer mesmo, vai. Vamos lá. Não, galera, ó. Sinceramente... Segura o B aí. Eu acho que por hoje, Sato, esse bug já valeu, mano. É, mano. Acho que aqui a gente continua no próximo episódio, galera. Apesar que... Deixa eu ver. Onde que a gente vai renascer? Aviso a todo o pessoal da JTF. Temos reforços... Ih, não, Sass, próximo vídeo, mano. A gente vai renascer... Ah, não, não, não. Tá certo, tá certo. É, aonde começa a missão pra proteger. E eles já estão vindo. Inimigo se aproximando. Vai, vai. Fazer o quê, vai. Eu não subo mais na pena agora. Eu vou ficar aqui embaixo também. Nossa, eu caí já. Esse dozeiro é foda, mano. É difícil. Cadê você? Fica aí, fica aí, escondido. Tá certo. Vem cá, o diator. Oh, tô indo... Ai, granada. Não! Volta. Outra granada. Outra granada aí, moço. Nossa, mano. Ai, ai. Velho. Caraca, velho. Eles veem que um caiu, eles rincham com tudo. Exatamente. Pelo menos não dá pra falar que a inteligência artificial é burra, né? Ah, é. Só o jogo mesmo. Caí, velho. Cadê você, Sass. Eu tava caído também. Tava ali do teu lado. Ah, você tinha morrido? Você não falou nada? Sim, tu não conseguiu me rever. A granada me matou antes. Ah, achei que você tava vivo. Aviso a todo o pessoal da JTF. Temos reforços do LMB vindo pra cá. Cara, o pior, galera, é que se a gente sair dessa missão, a gente começa tudo zero. É. Então nem tem como finalizar o vídeo. Ouvi dizer que você matou o inimigo. Cuidado! Inimigo se aproximando. Se protege e mexe mal. Já vou segurar a granada aqui. Se não tomar o lugar, não adianta. Tem que segurar. Vocês ouviram? Ó, um morreu. O objetivo é finalizar os granadeiros primeiro, tá ligado? Ah, eu caí, não é possível, mano. O que é, tá sassi? Deixa eu chegar aí. Tá. Por favor, não me matem antes de eu chegar no monte. Aí, cheguei. É aí que eu vou morrer. Finaliza o... Garante. Sai daí, ó só. Boa. Ah, tem muito espaço pra lá, velho. Deixa eu ir pra outro lugar? Não, cara, aqui a gente vai conseguir, mano. Tô vendo outro lugar pra eu ir, mano. É, o cara tá junto comigo aqui, não tá legal. Ah, não, aqui tá. Ah, lugar, droga. Agacha. Miserável. Ah, jogo. Calma, 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 calma. Não, não, não. Só que é curado. Cara, tem dois caras lá em cima, eu não consegui dar cover. Aí eu fui subir na caixa ainda. Caraca. Tá, vamos lá. Cara, eu tô numa visão super privilegiada aqui. Ó, o sniper já era, viu? Beleza. Pelo menos é que tava aqui na frente, roxa. Eu tô recuperando um pouquinho de vida. Ficar só nas gravas. Deixa eu colocar aí em cima da... A torreia tá no kick em cima da casa? Será que é o kick? Acho que é o kick. Será que ela bota fogo ali? Não sei. Olha que doido, olha onde eu pus isso. Aonde? Caraca. Aí sim. Tá pegando o cara que tá embaixo tudo. Sei. Vamos lá aí. Tá. Destruíram essa terra. Nossa, tem mais vindo aí? Tem mais? Nossa, tem mais mesmo. Dozeiro, você vai pro saco. Não, não chega perto aqui não. Mota, mata esse dozeiro. Morreu, 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 morreu. Ai. Caraca, cadê o dozeiro? Eu não sei onde ele tá. Tá subindo aí, tá subindo aí. Mata ele, mata ele. Então, um tiro. Isso. Boa, valeu. Agacha-me. Oh, miserável. Tu caiu todo? Você consegue jogar aqui? Não, caiu tudo não. Ah tá, vou tacar a mochilinha aí. Taca aí. Joguei. Valeu! Aê, parranger branco, mano. Valeu, assassino. Fico lhe devendo uma. Acho mesmo. Ou duas, ou três, sei lá. Acho bom mesmo, moço. Fico devendo algumas aí. Ai. Não, cara, não. Não, não. Você não vai, médico. Você não vai rever ninguém aqui. Escove a escada, rápido. Ó, tem dois amarelos, hein? Os dois estão mirando em mim, esse porcaria. Bom que... Não, bom não. Bom que tá ruim. Matei o médico. E aí Ai Vou deixar esse aí em choque que tá no chão aí Ah não corre filho da mãe Correu Vão lá Com a munição Incendiária Boa Boa Tá também vou colocar incendiária então A munição explosiva Explosiva é muito boa também Boa Boa Tá acabando Não tá não, tá na metade o escudo dele Cara Esse amarelinho Ele tá só me vendo velho Fica no couve Eu de cima tá mirando em tu mano Tá todo mirando em mim Todo mundo quer me quer Boa 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 O do chão tá acabando a vida A corretinha lá Tá indo, já era Só falta esse Cara Então Valeu Bora Tô com a mochila pronta hein Aff Que que você tem aí mano Calma, 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 calma Joga no mesmo lugar lá Joguei Valeu Esse cara quer meu corpo nu velho Valeu Tá Pô caramba Ele tá debaixo do couve atirando em mim mano Acabou a vida Acabou a vida, eu dei contigo Beleza, pode deixar que eu mato Ai Morre Olha Interceptando transmissão de raio Beleza Ah, recuar depois disso não Pera mano, tem um item azul aqui Pra mim também Ah, inventário cheio Não, o meu não tá Obrigado pai Aê moço Passei de nível Empulgou tudo aqui na minha tela Hihi Pera aí Tem que pegar os itens aqui gente 23 Caramba Mas também né moço Depois disso aqui Ah Pequena mina laser Carnação Bora Acabou então Conseguimos Acabou moço Yeah Conseguimos galera Fazer a missão 27 Não, mentira Leve 26 lá Leve 26 moço A próxima é a última É a última? A próxima Deixa eu ver aqui É a última missão É a última missão Moço Consulado Russo E aí rapaz Vamos tentar chamar o Alan Pra ajudar? Vamos Tchau Então tá galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Power Ranger vermelho Agradeço o apoio de vocês Valeu Power Ranger branco Valeu moço Valeu galera Moço Valeu Valeu moço Valeu moço Até daqui a pouco mais aqui no canal e até amanhã com mais Dead Region É nóis Fui Tchau 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 Tchau